Olá pessoal, hoje eu quero debater com vocês a definição de cientificismo. Para tanto, eu quero começar com os verbetes, com as definições que nós temos aí disponíveis. Vamos começar com a definição de André Contes-Ponville em seu dicionário filosófico. Segundo André Contes-Ponville, o cientificismo é a religião da ciência, ou a ciência como religião. É querer que as ciências digam o absoluto quando só podem alcançar o relativo. E que comandem tudo quando elas sabem apenas descrever ou, às vezes, explicar. É erigir a ciência em dogma e o dogma em imperativo. O matemático Henri Pont-Carré, contra essa tolice perigosa, disse o que era preciso dizer. Uma ciência sempre fala no indicativo, nunca no imperativo. Ela diz o que é, no melhor dos casos, com muito maior frequência do que diz o que parece ou pode ser, às vezes, o que será, mas nunca o que deve ser. É por isso que ela não faz, às vezes, nem na moral, nem na política, nem muito menos na religião. É o que o cientificismo desconhece e o que o condena. O positivismo seria mais estimável, pensando bem. A ciência não é a única forma de conhecimento válido. Vide a importância da análise dos conceitos, a importância de você ter um pensamento metodológico e conceitual. E isso não é exclusividade da ciência, isso não é necessariamente científico. Se você faz uma reflexão metodológica, uma reflexão sobre o que as coisas são, uma reflexão conceitual, você não está fazendo um experimento controlado, você não está partindo para o campo empírico, você não está fazendo testagem nenhuma e, contudo, é uma forma de produção de conhecimento absolutamente válida, importante e necessária. Vamos pegar também um outro exemplo, um outro campo importante, o campo da bioética. O campo da bioética não é um campo que nós poderíamos chamar, assim, científico também. Ele, de alguma forma, se apropria de conhecimentos científicos, mas ali existem uma série de análises, que são análises lógicas, são análises conceituais. Então, assim, são análises eminentemente filosóficas que estão, de alguma forma, se apropriando de alguns conhecimentos científicos, se utilizando de alguns conhecimentos científicos, mas o que vai ser produzido, o resultado final daquilo ali, não é exclusivamente científico, e não tem como ser somente científico. É alguma coisa que está mais relacionada ao campo, por exemplo, filosófico. Então, a ciência não dá conta de tudo, não dá conta de produção de todo o conhecimento que precisamos, ou não dá conta de produção do conhecimento moral, não dá conta de dizer para o homem o que ele deve fazer. Pode até dizer, em boa medida, o que uma série de fenômenos são. Pode até demonstrar uma série de relações. Mas a produção de uma ética, a produção do dever ser, não vem da ciência. Não é ela que vai produzir isso. E é também, essa produção desse dever ser, também é uma produção de conhecimento. A demarcação entre o que é e não é ciência, ela é a demarcação que a gente reporta mais classicamente a Karl Popper. Agora, uma coisa que é muito engraçada, em quem o tempo todo enche a boca para falar que isso é ciência, aquilo não é ciência, é tudo. A própria teoria da demarcação, a teoria predominante aí que é de Karl Popper, essa teoria da demarcação, ela não é científica. Ele é o que está dizendo o que é e o que não é ciência. O que diz o que é e o que não é ciência, não é algo científico. Não vem da ciência. Vem da filosofia. Da filosofia da ciência. E é engraçado, porque alguns poderiam colocar, Não, mas o que Popper está dizendo está aberto à refutabilidade. Está aberto à refutabilidade, tanto no sentido de lógica interna como externa. Tanto no sentido indutivo como dedutivo. Não pode estar aberto à refutabilidade somente no sentido indutivo. Onde você aparece uma nova evidência. Não é simplesmente isso. Mas a questão da coerência também é importante. Se o que ele está dizendo não faz sentido, se não tem coerência, se não tem lógica interna. Então eu faço essa distinção. Muitos fazem entre lógica interna e externa. Lógica interna dizendo respeito mais ao que você tem enquanto lógica. Que usualmente se chama de lógica mesmo. E lógica externa enquanto uma nova evidência. Algum novo fato empírico que possa colocar em xeque aquilo que estava sendo afirmado antes. E nesse sentido é até interessante. Porque você pega lá a astrologia. A astrologia é considerada pseudociência porque ela é muito vaga. As afirmações da astrologia são muito vagas. Você tem um mapa, dizem um mapa do céu, um mapa astronômico que é completamente ultrapassado, equivocado. O que diz que a astrologia não é ciência, de que ela é uma pseudociência. Não é nenhum critério da demarcação properiana, de que ela é irrefutável. Me parece que não é nem essa a questão. Ela é irrefutável sim. E é muito facilmente refutada. Talvez as afirmações que nós temos em termos de astrólogos, de horóscopos, talvez estas sejam menos falciáveis. Porque são muito vagas. E sendo muito vagas, são dificilmente falciáveis. Nesse sentido sim. Nesse sentido você tem aí. Não são falciáveis, não são refutáveis. Porque são muito vagas. Mas os pressupostos da astrologia, quando tem um mapa, por exemplo, totalmente equivocado, uma série de afirmações que são facilmente refutadas. Então nesse sentido não é isso que coloca, que de alguma forma diz que não é ciência. É simplesmente o fato de ser equivocado. É simplesmente o fato de que ali você tem um campo que é todo equivocado. É um campo não válido. Eu não diria nem se é científico ou não científico nesses termos. Mas as afirmações vagas e que talvez sejam aí o maior ponto de poder apontar, segundo essa demarcação poperiana, de que não é ciência. Eu estou deixando a descrição também, o texto de Susan Haack, sobre seis sinais, parece ser alguns sinais do cientificismo. Esse texto foi traduzido por Elie Vieira. E a Susan Haack também é ela que diz que o Popper no início simplesmente afirmava que a teoria da evolução não era científica. E depois passou a afirmar. E há algumas mudanças na teoria da demarcação feitas inclusive por Popper. Porém, segundo o Susan Haack, essa classificação, essa demarcação de Popper exclui do campo das ciências, acaba excluindo as ciências formais. A lógica, o direito, por exemplo, a matemática, assim como a astronomia. Vejam só. E também ela inclui aí nesse rol as ciências históricas. A ciência pode até produzir um determinado tipo de conhecimento que faz um ciclo grande. E nesse ciclo grande você tem algo de um pouco mais conclusivo. Mas não necessariamente no campo da certeza ou do inquestionável, obviamente. Mas você tem uma produção de conclusões que tem um pouco mais de força, de consistência. Contudo, todas as aproximações, todo o trabalho de se aproximar desse momento de testagem, desse momento de se construir um experimento. Essa aproximação toda, ela não é necessariamente científica. Ela pode demandar uma série de repertórios que estão mais próximos dos artísticos, por exemplo. Como eu já disse em um outro vídeo meu sobre a psicanálise, se ela é ciência ou não, o link também está na descrição. Há um filósofo da ciência chamado Hans Heichenbach. E esse filósofo, ele coloca dois contextos. Ele postula que existem dois contextos de produção do conhecimento científico. Existe o contexto de descoberta e o contexto de justificação. No contexto de descoberta estão ocorrendo o que? Aproximações. Principalmente é a construção de teorias, ainda não corroboradas, e de hipóteses. Vamos dizer, hipóteses. Esse processo de construção de hipóteses é o contexto de descoberta e também faz parte de todo o cenário científico. Ele ainda não foi devidamente testado, corroborado. E para isso é necessária uma liberdade muito grande. Segundo Karl Popper, na lógica da descoberta científica, a liberdade tem que ser muito grande nesse momento de construção de hipóteses. Então, o que você tem aí é um método que está muito mais próximo, talvez, das artes do que da própria ciência. As primeiras aproximações do objeto de conhecimento, dos fenômenos, talvez sejam mais artísticas do que científicas. Porque nesse momento, muitas vezes é necessário você estar completamente aberto. Você tem uma relação de espanto para com o mundo. E essa relação de espanto já é postulada pela filosofia há séculos. Que é como você olhar para o fenômeno, como você estivesse observando esse fenômeno pela primeira vez. Para permitir o quê? Permitir que esse fenômeno se expresse nas suas mais variadas formas para o seu olhar. Para que o seu olhar esteja bastante aberto para o fenômeno. Para que a sua construção de hipóteses seja a mais ampla possível, a mais completa possível. Isso faz parte da ciência. Esse é um momento ainda de descoberta. Sim, existem hipóteses que não são testáveis. E essas muitas vezes são excluídas do campo científico e são tomadas como metafísicas. Se elas não são testáveis, como é que você pode produzir ciência a partir disso? Então, o que é forte em termos poperianos é que é científico aquilo que é testável, falseável, passível de refutação. E se é passível de refutação, então quer dizer o quê? Quer dizer que o conhecimento, de alguma forma, não pode ser absurdamente sólido. Se é um conhecimento irrefutável, ele não é científico. Então, ele tem que ser aberto à refutação. Ele tem que ser aberto ao debate, ele tem que ser aberto à testagem. O que isso transmite para a gente? Transmite que o conhecimento científico, o próprio conhecimento, é mais frágil do que a gente imagina. De que justamente colocar o conhecimento à prova o tempo todo e torná-lo refutável é o que torna científico. Então, ele tem que ser aberto à refutação, aberto à testagem. Ele tem que ter uma característica de fragilidade. É justamente essa característica de fragilidade que torna o conhecimento científico. Isso segundo a concepção de Popper, a qual ainda é muito forte. É cientificista também a idealização do conhecimento científico, da comunidade científica, como se ela fosse perfeita. Como se ela não existisse fraude no meio científico, como se não existisse ganância, abuso de poder, busca por poder. Nesse sentido, fica para mim uma consideração importante de Nietzsche em seu texto, A Verdade do Sentido Moral e Extramoral, em que ele diz que também está em Gaia Ciência. Para Nietzsche, a vontade de poder sobrepuja a vontade de verdade. Ah, o ser humano teria uma vontade, um desejo de verdade que fosse maior do que o desejo de poder. Não. O mais pujante em termos do narcisismo, do egoísmo fundamental, do que é humano, é a vontade de poder. E isso pode sim se sobrepor ao desejo de verdade. Também há narcisismo, vaidade, ganância no universo científico, no universo acadêmico. Questão de um artigo científico, por exemplo. A questão da avaliação por pares. São pares que vão avaliar ali. Você envia o artigo científico. Geralmente, quem está lendo o seu artigo não sabe que você é o autor. E você que está enviando o artigo não sabe quem vai ler. E assim, a última revista que eu enviei foi a revista dos Estados Unidos. E nós tivemos o nosso artigo aprovado. Foi publicado no ano passado. E nós tivemos a avaliação de sete. Sete pessoas. Sete pessoas da comunidade científica. Sete pessoas, de certo modo, sete cientistas. Que estavam analisando ali o nosso artigo. E cada um fazendo as suas sugestões. Fazendo as suas observações. São sete, o qual é um número relativamente alto. Porque é uma revista que tem uma indexação internacional. Está indexada, por exemplo, no PubMed. Mas é aquela coisa. Mesmo sendo sete pessoas. Isso não torna zero a influência política. A questão política. A questão por lutas em função do poder. Em função de você estar afirmando esta ou aquela teoria. Esta ou aquela abordagem. A concepção, por exemplo, de esquina. Cerca de ciência. E se aproxima um pouco disso. Ele vai dizer que a produção do conhecimento científico. Não é simplesmente uma produção. Que está simplesmente se aproximando da verdade. Mais nada. Ela é feita por seres humanos. Seres humanos gratificam e punem uns aos outros. E nós somos muito sensíveis a isso. Nós funcionamos muito em função disso. Então a comunidade científica tem sim. Seus esquemas. Seus grandes esquemas de gratificação e punição. E ela vai se construindo nessa dimensão também. Isso que é muito importante. Claro. De algum modo. As gratificações, de algum modo. Tentam, de alguma maneira, se concentrar mais no que diz respeito à produção da verdade. De uma determinada verdade. Porém, esse processo não é absolutamente limpo. Resumindo. Também existe luta pelo poder. Também existe política. Politicagem. No meio científico. No meio acadêmico. Obviamente, a gente não pode querer igualar toda e qualquer forma de conhecimento. Eu estou falando de produção de conhecimento que são sistematizadas. Então eu citei aí, no caso, ciências formais. Eu citei, no caso, a filosofia. Boa medida. Boa parte da filosofia é um conhecimento sistematizado sim. Não é puramente especulativo. Porque a verdade não é só produzida por meio do campo impírico. Por meio de testagem. Por meio do processo indutivo. Você tem toda a questão da coerência interna. Você tem toda a questão lógica. E nisso nós temos boa parte da filosofia. E fazendo análises conceituais são extremamente importantes. Por exemplo. Só para falar. A questão das reflexões metodológicas também. Só para falar de pontos aí que são fundamentais. Susan Hacker aponta alguns sinais do cientificismo. Um deles é qual? Encher a boca para falar. O que nós estamos fazendo é ciência. Isso é utilizado até mesmo pela publicidade. É utilizar, por exemplo, de gráficos e simbolismo matemático. Como se isso, somente isso bastasse para testar verdade para o que o sujeito está colocando. Então, o cientificista, muitas vezes, é aquele que enche a boca quando vai falar que o que está fazendo é ciência. Quando se utiliza de uma série de simbolismos científicos para se esconder e se proteger. E para tentar, de alguma forma, dar mais autoridade para o que ele está colocando, o que ele está dizendo, o que ele está afirmando. Bom, gente, é mais ou menos isso. Eu espero ter colocado aqui alguns pontos que façam vocês refletirem. Que façam que vocês tenham um pouco mais de elementos, no caso, alguns de vocês, para poder fazer uma reflexão um pouco mais consistente acerca da demarcação entre ciência, pseudociência e o que é, de alguma forma, o cientificismo e como ele também é equivocado e como ele também é uma postura que tem o que ser criticado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, compartilhe nas redes sociais. Obrigado. Até a próxima.